Uma cruz de madeira de 3 metros de altura, o último resquício da Alemanha nazista na Amazônia brasileira, foi encontrada tombada às margens do rio Jari, no sul do Amapá. A estrutura carrega a frase de Joseph Greiner, que morreu aqui de febre em 2 de janeiro de 1936, a serviço da pesquisa alemã. A expedição alemã Amazônia Jari, autorizada por Adolf Hitler, percorreu o rio Jari entre o Amapá e a Guiana Francesa entre 1935 e 1937. De acordo com os historiadores, a expedição não tinha objetivos claros e podiam estar associadas a reunir uma coleção zoológica e etnológica, produzir material cartográfico sobre a região, realizar filmes, testar um hidroavião e até mesmo coletar informações para uma eventual invasão à Guiana Francesa, território pertencente à França e inimiga da Alemanha na época. Siga bem informado, nos acompanhe, se inscreva em nosso canal no YouTube, é o Portal Real Time 1.